Fiz administração, depois eu fiz um MBA em finanças empresariais e parti para uma engenharia elétrica, porque eu tenho uma afinidade muito grande com cálculo e eu já tinha vontade de fazer uma engenharia. Eu fiquei entre a mecânica, a engenharia mecânica e a engenharia elétrica, só que a engenharia elétrica ela me atraiu mais e eu escolhi ela porque o mercado de trabalho dela é muito amplo e isso faz com que eu tenha garantia no futuro, de ter um emprego e alguma coisa mais estável. A matriz curricular está bem interessante, vai te fazer sair da universidade com várias áreas para te seguir. A estrutura da Univari é bem completa, tem os laboratórios de física, tem os laboratórios de química. Os professores que eu estou tendo são professores com uma ótima formação, doutores, mestres que estão dando um suporte incrível pra gente. Cada dia mais a sociedade depende de energia, depende de serviços e produtos que envolvem o que o engenheiro eletricista desenvolve ou aprimora, então isso faz com que essa área seja muito importante. Um bom engenheiro é um bom administrador, porque ele vai estar ali liderando um grupo, ele vai estar administrando uma área e eu acho que essa conexão aí da minha formação anterior e dessa formação que eu estou buscando agora tem muito a ver. E aí E aí